Olá meninas, hoje eu vim fazer pra vocês mais uma resenha, que é o novo lançamento da Icas, que é esse banho de verniz aqui Eu recebi esse potinho aqui que é de amostra grátis, vem 50 gramas pra eu poder fazer resenha pra vocês E gente, como vocês já viram na introdução, o cabelo fica maravilhoso Como eu disse, eu estou encantada com o resultado Gente, ele é super acessível, então se vocês procurarem na internet banho de verniz Icas, vocês vão encontrar de vários valores Então eu super recomendo Então eu vim trazer pra vocês essa resenha A aplicação é super fácil Então se você quiser ver como é a aplicação, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo E nessa eu lavei meu cabelo só com shampoo Agora nós vamos aplicar o banho de verniz Eu não vou pentear o cabelo, eu simplesmente vou prender, dividindo como eu gosto de fazer E vou ir aplicando Gente, ignore minha espinha, tá? Agora eu vou prender aqui Esse é o creme Quando abre ele tem essa proteção aqui Uma coisa que eu notei Que o creme é consistente Então você aplica e ele já vai secando no cabelo Música 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 Meninas, eu acabei de aplicar Aqui o recomendado é de deixar de 5 a 15 minutos Então eu vou deixar o tempo Deixar uns 15 minutos Esse potinho aqui só vem de 50 gramas Então eu usei quase tudo Música Essa daqui é a amostrinha grátis Quando passar o tempo eu vou enxaguar meu cabelo Vou secar somente com o secador E vou vir mostrar pra vocês o resultado Gente, voltei, voltei maquiada com a cara bonita agora Música E gente, eu lavei o cabelo e só sequei Então ele ficou assim Eu estou encantada com o produto Porque ele deixou muito brilhoso o cabelo Muito brilhoso Mesmo Olha isso Música Então eu super recomendo esse produto E ele é super fácil de usar Só você deixar uns 10 a 15 minutos E lavar Você pode deixar secar natural Ou secar com o secador Que nem eu fiz E essa é uma novidade da marca E gente, eles arrasaram Então meninas, eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha rapidinho aqui no canal Se você gostou do resultado Deixa aqui nos comentários Pra eu saber quem gostou Clique bastante no gostei Pra eu fazer mais resenha Tem mais um produtinho pra eu me resenhar Da Icas Que é o anabolizante capilar Então deixem aqui se vocês querem a resenha E clica bastante no gostei Se inscreva aqui no canal Você que não é inscrito Pra eu receber de primeira mão Quando eu postar os vídeos Curta lá a página no Facebook Coisa de Meninas Que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo E aqui E também me sigam lá nas redes sociais Que é tudo Lidiane e Adaline Pico Que eu vou deixar aqui Então é isso meninas Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau